Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que eu tenho certeza que muitas meninas vão amar Pra você que tá aí, tá enjoada do seu cabelo, normal do dia a dia Quer fazer alguma coisa diferente, mas que seja fácil Esse vídeo é pra você, juro Um penteado muito lindo e muito fácil de fazer Se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Então gente, o primeiro passo é você ficar parecendo um jeca, tá tudo Olha isso, meu Deus Você vai pegar, vai partir seu cabelo no meio Partir seu cabelo no meio E vai partir ele aqui na altura da sua orelha Aqui, tá bom? E aí você vai precisar de Aqueles elásticos, sabe? Pra gente começar a partir aqui, ó Vai pegar assim, ó Bem no meio aqui certinho Tô fazendo só por alto assim pra vocês verem Vai pegar um pedacinho pequeno daqui E o outro daqui Ó E aí você vai enrolar Né? E vai prender aqui Só isso Vou fazer aqui e vou voltar pra vocês verem Pronto, gente Aqui eu já fiz um Olha só É muito fácil daquele jeito que eu falei E lembrando, gente Sempre quando for passar Quando for fazer, né? Aqui, esse rabinho Passa aqui, ó O gel Gel de cabelo Pra fixar e pra não ficar Depois todo pra cima e tal Sabe? Assim vai ficar bem melhor Então sempre passa E passa bastante mesmo Não tem problema não É até melhor porque ele fixa bem Porque você não sabe quantos dias você vai ficar com o penteado, né? Então é sempre bom ele tá bem firminho, tá? Agora eu vou voltar com ele todo feito aqui E já já volto E aí também se você quiser deixar o seu baby hair pra fora, né? E tal Porque tem gente que não gosta muito quando fica tudo assim, né? Então eu tenho pouquinho aqui Eu vou deixar uma pra fora Vocês vão ver no final de estudo como vai ficar, tá bom? Prontinho, gente Olha só Então Eu repeti o mesmo processo, tá? Em todos eles E se você quiser também fazer até o final aqui Tudo bem, tá? Vai da sua opção Já vi pessoas fazendo até aqui embaixo Só que como eu gosto daqui solto Aí eu fiz quatro Não, cinco Fiz cinco E é isso Agora eu vou pentear meu cabelo Passar creme Arrumar E já já volto com tudo prontinho aqui pra vocês, tá? Prontinho, gente Olha só que bonitinho que ficou E quando secar que vai ficar mais bonito, né? Que vai encher o cabelo E ficou muito lindo E quem tem o cabelo mais cheio ainda Porque o meu olho não enche tanto Mas quem tem o cabelo mais cheio Fica mais bonito ainda Eu gosto muito, gente Porque eu acho muito prático Muito fácil E fica super bonito Então quando estiver seca Eu vou voltar aqui pra finalizar, tá bom? Então, gente Olha só Meu cabelo já tá seco E olha Ficou muito lindo E o bom é que dura muito, gente Quando você for dormir Dorme com touca de cetim Que dá tudo certo Vai durar por uns dias E é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhuma novidade Um beijão e tchau